Olá meus amigos, grande abraço para todo mundo, estamos conversando mais um fenômeno a vez do povo pela TV Marcanal 25, emissora da organização Arnonde Melo. Estaremos juntos trazendo os principais assuntos da cidade, repercutindo os mais diversos problemas da nossa sociedade e que nós vamos repercutir aqui lado a lado e contamos com a sua participação e sua audiência na manhã desta quinta-feira, dia 31 de março de 2016. Vamos aos destaques, às manchetes do fenômeno a vez do povo nesta quinta-feira. Número de ataques a banco dobram em Alagoas em relação ao ano passado e você vai ver daqui a pouco todos os detalhes a respeito do posicionamento do Sindicato dos Bancários a respeito desse assunto. A Avenida Pierre Chalita, moradores denunciam problemas no asfalto e riscos de acidente. Tudo relacionado a um trabalho, uma obra realizada por uma adutora do Pratagi que leva água potável da parte alta para a parte baixa de Maceió. Uma obra que merece atenção, precisa ser melhor acabada e também nós vamos colocar entre os destaques do fenômeno a vez do povo de hoje. Aumenta o número de afogamentos nas praias de Maceió e bombeiros orientam como evitar esse tipo de acidente. No estúdio nós vamos conversar com o advogado Flávio Moura sobre o congresso que acontece amanhã aqui em Maceió. E hoje é dia de tirar dúvidas com o contador Marcelo Quirino. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora com o fenômeno A Vez do Povo, o seu programa que já está no ar. Agora sim, né? Legal, meus amigos, estamos começando o fenômeno A Vez do Povo. Quero deixar um forte abraço para você, muito obrigado pelo carinho. E você pode participar conosco pelo 3377-9097, mandando suas mensagens, suas sugestões para a melhoria do programa. O titular, o Wilson Júnior, está se recuperando. Amanhã estará de volta também aqui para comandar com muito brilhantismo e liderar a audiência na TV Mar Canal 25 todas as manhãs, junto com você, nesse contato lado a lado, deixando você bem à vontade e reivindicando aquele seu problema junto às autoridades. Isso é que é o mais importante, é a filosofia de trabalho da TV Mar Canal 25. Você pode também interagir conosco através do nosso WhatsApp, que é o 98107-9872, mandando suas mensagens, mandando seus áudios, seus vídeos, contribuindo com a produção do programa para poder interagir conosco na manhã desta quinta-feira. E também nós temos mais uma ferramenta que você pode nos acompanhar através da internet. Você já sabe, nós temos o portal Gazeta Web, onde o fenômeno A Vez do Povo na manhã desta quinta-feira está sendo transmitido, mas você pode nos acompanhar também através do aplicativo TV Mar. Você baixa esse aplicativo para o seu smartphone e através das plataformas em Android, iOS, Windows Phone e Firefox, você pode acompanhar a nossa programação. Tudo o que é melhor, em alta definição. É a TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnonde Melo, oferecendo para você o que há de conteúdo, o que há de melhor em termos de notícia e qualidade nos serviços apresentados. Vamos começar o programa de hoje trazendo uma informação importante. O Conselho Estadual de Segurança Pública decidiu, após uma reunião na noite de ontem, retirar das ruas a guarnição da polícia militar envolvida na morte dos irmãos Josenildo e Josivaldo Ferreira, durante suposta troca de tiros na última sexta-feira no conjunto Vilagem Campestre. Nós recebemos, inclusive, esse material, uma foto cortesia. No início da noite de ontem, essa notícia já estava sendo confirmada e os militares envolvidos na ação deverão ser recolocados de suas funções durante, ou desculpa, relocados de suas funções durante o processo de investigação. O inquérito policial já está aberto, será conduzido pela delegacia de homicídios e as vítimas tinham problemas mentais e eram acompanhadas por uma equipe de especialistas da Pestalozzi. Durante a suposta troca de tiros, Reinaldo da Silva, de 46 anos, também morreu. Ele teria sido vítima de uma bala perdida. Conforme relatório da polícia para a família das três vítimas, as mortes não ocorreram como a polícia conta. Ou seja, para poder encurtar a história. A polícia tem uma versão e a família, as pessoas que acabaram morrendo, tem outra. Atribuindo o quê? Atribuindo uma possibilidade de um erro ter sido cometido nesse processo. Nós temos acompanhado esses assuntos, temos visto também o posicionamento do pessoal da família que ainda naquele clima de dor, naquela temperatura que nós sabemos que existe de revolta, naquele ambiente de revolta e que cobra junto à justiça essas providências e já estão, inclusive, essas providências sendo tomadas como a matéria cita. Ainda falando de violência, três presos fugiram do complexo especializado de delegacias em Mangabeiras. No final da tarde de ontem, uma equipe da perícia da Polícia Civil foi acionada para avaliar a ação. De acordo com a polícia, fugiram Antônio Carlos da Rocha, de 20 anos, e Cristiano da Silva, de 21, presos por furto qualificado. E João Cleiton dos Santos, de 20 anos, preso por roubo. Funcionários do COD acreditam que eles tenham escapado pelo muro lateral da unidade. Equipes da Polícia Militar fizeram rondas na região, mas nenhum deles foi encontrado. Quem tiver informações sobre os foragidos pode entrar em contato por meio do Disque Denúncia através do 181. Esse é o número do Disque Denúncia. Olha só a imagem do complexo de delegacias especializadas em Mangabeiras. Mas, para quem não sabe, fica próximo ao Extra. Não é a primeira vez que há fuga desse local. E eu vou aqui alertar. Eu vou alertar aqui a uma situação. Pode deixar a imagem rolando, Felipe. Enquanto tiver a imagem, vai deixando rolando aí. Nós, quando estivemos no COD durante essa semana, os próprios policiais que lá se encontravam, eles chamaram a nossa reportagem, não quiseram gravar. Isso aqui me deixa revoltado. Mas para relatar a superlotação no complexo de delegacias especializadas em Mangabeiras. Isso aí é um paliativo que foi feito. Porque já tivemos casos de fuga aí do COD também. Nós precisamos deixar claro aqui o seguinte. Se a capacidade do COD é para ter 15 pessoas detidas, não adianta colocar 45, 50 pessoas em um mesmo espaço. Minha gente, é desumano. E sem contar que nós estamos em uma condição central. Várias residências desse local aí. Eu tenho certeza que os moradores dos prédios próximos aí, todo mundo está com medo. Todo mundo está com medo de um cidadão desse, uma pessoa que está presa aí, fugir e acabar se escondendo na própria residência. Então é preciso que a segurança pública, o pessoal precisa trabalhar de uma maneira bem mais organizada nesse sentido. O COD, que já serviu como já, como ponto de atendimento de vários segmentos, não pode ter essa superlotação, minha gente. E o que nós estamos falando aqui é porque a nossa equipe foi convocada, fomos para fazer uma outra matéria, conversar com a delegada essa semana. A nossa produção, que tem a Patrícia Barros, a Laira Santa Rosa, que está acompanhando tudo isso, chegou a ser chamada realmente por policiais, para dizer, olha, eu queria que vocês mostrassem assim, mas vocês falam conosco, como é que nós vamos mostrar o processo sem ter ninguém para falar? Ah, não, não quero não aparecer não, porque aí pode me complicar. Mas está superlotado o processo, gente. No mesmo ambiente. Se a capacidade é de 15, não pode ter 40 nem 50 não, é desumano. Então é preciso que as autoridades, é preciso que os direitos humanos, é preciso que o pessoal do Ministério Público acompanhe esse processo e possa chegar junto para tentar resolver, buscar uma alternativa. O que não pode é aqui no COD, na Mangabeiras, ter todas essas pessoas aí presas em uma condição desumana, ameaçando fugir. E se fugir, pode ter certeza. A quantidade de policiais também, apesar dos vários complexos existentes, não vai conseguir conter. Por isso que nós estamos aqui quase que toda semana trazendo aí uma fuga ou outra desse complexo de delegacias especializadas aqui no bairro da Mangabeiras. É lamentável, mas é a realidade. Uma operação da Oplit cumpriu ontem mandados de busca e apreensão expedidos pela 17ª vara criminal da capital, na Jatiuca, e fechou uma casa de jogos de azar. Olha aí, as máquinas de caça-níquel. Arquivos do Gazeta Web, essa foto. A ação, os agentes apreenderam várias máquinas caça-níquel, de acordo com a polícia, duas mulheres que trabalhavam no local foram detidas. Foi confeccionado um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, e o motivo da operação foi em cumprimento à lei de contravenções que estabelece que a exploração do jogo de azar em lugar público ou acessível ao público pode render ao infrator pena de reclusão, que varia de três meses a um ano, além de multa que pode chegar no valor de 200 mil. Eu nunca vi o cara criar uma máquina para poder perder dinheiro. Tá certo? Eu nunca vi. O cara vai botar uma máquina dessa e vai dizer, você joga 25 centavos aqui, você bota 50, sem contar com os valores maiores, que eu posso perder ou você pode ganhar. Mas será que eu não posso, nessa própria máquina, através da tecnologia, colocar o seguinte, 75% para mim e 25% para eu perder? Não posso não, Josiano? Posso, não posso? Não posso, meu querido parceiro? Por isso que isso é considerado crime aqui no Brasil. Infelizmente, essas manifestações acontecem na surdina, em casas, que você jamais imagina, você que não é viciado em jogo, mas o viciado sabe. O cara que é viciado em jogo sabe onde tem. E a polícia tem tido muito trabalho nesse aspecto aí, para tentar, pelo menos, fazer o que manda a lei, acabar com essas casas, com jogos considerados jogos de azar. Onde só beneficia aquele que coloca a máquina lá no local, meu querido? Não tem para onde não. O cara vai estar fazendo as coisas para estar perdendo dinheiro. Pois é, principalmente nos dias de hoje, né? Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas da Capital prenderam ontem Cícero Antônio da Silva e Ednaldo Antônio da Silva, suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo e interceptação de cargas roubadas. Os crimes eram realizados nos estados de Alagoas e Pernambuco. De acordo com a polícia, os suspeitos assaltavam caminhões de carga, armados e com veículos alugados em uma locadora de Maceió. Os dois suspeitos foram presos em um veículo COSA e outras duas pessoas estão com o pedido de prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. A identidade delas não foi revelada. As investigações apontam que o grupo roubou recentemente uma carga alimentícia que seria destinada a um hipermercado. A ação aconteceu na L-101 Sul. Os mandados de prisão foram expedidos pela 17ª Vara Criminal de Alagoas. Olha a cara do cidadão de camisa listrada. Pai de família, né? Não tem quem diga, né? Tá envolvido aí com coisa errada. Aí por isso que o cara disse que muitas vezes, quem vê cara não vê coração, né? Se encontrar um cidadão nesse da rua é capaz de você pedir a benção a ele, né? Pois é, mas tá envolvido aí com uma condição como essa, o que é lamentável. Infelizmente, a polícia cada dia que passa vem descobrindo também a imagem aí da Gazeta Web, o Pedro Ferro, essa foto, que nos dá aí com clareza essas pessoas que acabaram sendo presas, cometendo crimes aqui em Alagoas e no estado de Pernambuco. Três jovens foram presos e um adolescente apreendido por tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e resistência à prisão na cidade do Pilar. Uma outra região também que merece a atenção da polícia, né, rapaz? O Pilar é, sinceramente, é um local que precisa de atenção porque o nível de criminalidade, de violência lá naquela região é enorme. Olha só, essa operação foi realizada lá no Pilar. Presos Humberto da Silva, de 21 anos, José Flávio dos Santos, morta de 20, Jonathan Salles da Silva, de 19 e um adolescente de 16 anos. No momento da ação, os suspeitos estavam em um veículo HB20 e um ciclomotor. Do carro, no carro existia uma queixa de roubo também, tá certo? Nesse veículo HB20. Além dos veículos, os policiais encontraram um revólver calibre 38, três munições calibre 9 milímetros, 200 gramas de maconha e 25 gramas de crack. Os suspeitos foram conduzidos à central de flagrantes, onde foram autuados por tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma e resistência à prisão. Então, cada vez que passa, a polícia vem buscando e sempre há um menor no meio, né? Dessa vez, um de 16 anos no meio de todo o processo. Tá uma onda agora, Beto, de cara envolver menor no processo, porque sabe que a lei no Brasil ainda dá uma certa cobertura para quem é de menor. De maior só é considerar aqueles que têm 18 anos, mas o cara pode escolher o presidente do país com 16, com o seu voto, né? Então, há quem defenda a redução penal aqui no Brasil e outros que acabam mantendo essa ideia de que só pode ser considerado de maior e responder pelos seus atos quem tem 18 anos. Bandidos armados invadiram na madrugada de hoje motéis localizados no município de Rio Largo e do Pilar. Estou falando para você que o Pilar é realmente uma região que merece essa atenção. Os criminosos fizeram arrastões e roubaram funcionários e clientes dos estabelecimentos. Dois suspeitos foram detidos em flagrante pela polícia militar, com objetos levados na ação. Foram presos em Rio Largo Pedro Henrique de Mello Nascimento e Eduardo Henrique Matias Cavalcante. A dupla foi levada para a central de flagrantes e autuado por roubo a estabelecimento comercial qualificado e associação criminosa. Com eles foram encontrados um revólver calibre .38, seis munições. A dupla também é acusada de roubar dinheiro e pertences das pessoas. Aí imagina a situação, viu? Eu vou imaginar aqui a situação. Já pensou, Felipe? O cara está lá. Meu amor, minha querida. De repente chega um cidadão. Abra a porta, o cara pensa. Deita, rapaz, será que é um juizado menor? Você está com a sua identidade aí, meu amor? Estou aqui comigo deitado. Não tem problema, vamos abrir a porta. De repente, quando abre a porta, está aqui, olha. Entrega tudo. Entrega tudo. Deixa aí todo mundo aí nu. Vamos ficar todo mundo nu. Vamos levar tudo daqui. Até motel. Os caras estão roubando igreja, meu irmão. Igreja os caras estão roubando. No momento do culto aí, na sexta-feira da paixão, teve igreja que foi roubada. Imagina no motel. Só eu que fico surpreso com essas coisas. Só eu que não sei aceitar ainda essa situação. Só eu. Mas eu imagino a cena. Um camarada lá no bem bom, fazendo amor, aquela coisa toda. Refleto de juros, né, Jajá? Cheio de juros de amor. Aí, de repente, o cara... Opa! Rapaz, é um juizado. Você está com sua identidade aí? Estou, estou, meu amor. Pode abrir, estou com a identidade. De repente, quando o cara abre, está aqui com um revólver na cara. Me dá tudo. Qual é a reação do cidadão como esse? É uma situação crítica, viu, gente? Até que ponto vai a audácia dos bandidos? A bandidagem realmente não tem limites, né? E a polícia vem buscando, tentando, encontrando aí alternativas para tentar diminuir. Mas parece que quanto mais mexe, é como se fosse um verdadeiro vespeiro, né? Quanto mais mexe, mais aparecem situações. E ainda falando de polícia, de violência, bandidos armados invadiram na madrugada de hoje. Aliás, isso aqui já mesmo, né? Pelo amor de Deus, Delano, já basta o que tem. Você repetindo a notícia, não dá, né? Dois homens foram espancados pela população após uma tentativa de assalto ocorrida na manhã de hoje, no conjunto José Tenore. Olha aí, rapaz, o rosto do cidadão como ficou. Foto do Denis Mello, do meu amigo Denis Mello, da Raio Gazeta e do portal gazetaweb.com, né? O rosto do cara ficou totalmente desfigurado, né? Ali a camisa do Brasil, está igual a seleção Dunga. Está jogando feio, igual a seleção Dunga. Olha o rosto do rapaz como ficou. A vítima que não foi identificada estava saindo para trabalhar por volta das 5 da manhã, quando a dupla que estava na motocicleta Honda de cor branca e placa ORM 7056 abordou e anunciou o assalto. Micael Muschel, David dos Santos, de 24 anos, e Jean Josias Cosmo dos Santos, de 23, tentaram roubar o celular, dinheiro e uma corrente de prata da vítima. Devido ao horário, outras pessoas também estavam saindo para trabalhar e perceberam um assalto. Revoltados com a situação, populares conseguiram deter os suspeitos e os espancaram. Alguns minutos depois, uma guarnição do 5º Batalha da Polícia Militar chegou e prendeu os rapazes. Eles ficaram muito machucados no rosto, como dá para perceber, né? Esse daí é um deles, e acabaram sendo levados para a central de flagrantes 1 no farol, sendo autuados por roubo. Você sabe como é que acontece a prática agora? É o seguinte. Josiel, vai cá. Faz de conta que você está com o seu celular aqui no rosto, tá? A prática é essa aqui. Eu vou chamar o Josiel aqui para cá rapidinho, né? Bota o celular aqui, Josiel. Bota o celular. O cidadão vai, vai. Passa aqui pela frente. Está de celular. O camarada está aqui, andando com o celular, né? Aqui. Aí passa o cara de moto. Quando não é isso, é aqui no WhatsApp. WhatsApp, Josiel. WhatsApp, WhatsApp. WhatsApp. Você na rua, dando esse vacilo. Aí passa aqui o cidadão de moto. Olhando. Bandidão aqui. Já está roubando o serviço, já. Olhando. Passou do lado de novo, olhando. Aí, de repente, quando escorre o do garupa, passa aqui, meu irmão, o celular. Passa o celular. Entra no clima, tá? Entra no clima. Passa o celular, meu irmão. Passa o negócio. Pronto. Vai embora. Vai embora. É assim que acontece. E é isso que muitas vezes acontece na rua. Ou você provoca a situação através do WhatsApp. Ou você está aqui, olha. Conversando. Quando não é isso, o cara sabe que você tem um fonezinho como esse, que eu escuto aqui, olha. Sabe que você também, com esse fone, muitas vezes pode utilizar para poder dar essa chama para o bandido. O cara passa de moto com o garupa, já observando, derrubando. Bandido, ele não tem nenhum limite para a inteligência dele, não, meu irmão. O que você menos espera, eles alcançam. Até o volume que você colocar no bolso. Infelizmente, essa prática tem se repetido aqui em Maceió. Esses roubos, né? O pessoal utilizando moto para roubar celular. O amigo Orlando Batista, da Rádio Gazeta, foi assaltado anteontem. Ele estava fazendo a caminhada dele cinco da tarde na gruta. Os caras pararam na frente de todo mundo e colocaram o revólver nos peitos dele. Você vai fazer o quê? Você vai ter que dar. E o cara disse, e o relógio? Passa esse relógio para cá, um relógio bonito como esse? Ainda tira onda, cara. Então, é essa prática também que tem sido uma constante aqui em Alagoas e, principalmente, aqui na capital Maceió. De janeiro a março desse ano, onze ataques a bancos foram registrados em Alagoas. Segundo o Sindicato dos Bancários, o levantamento aponta ainda roubos envolvendo funcionários e populares, arrombamentos de caixas eletrônicos e agências nesta tentativa de assalto. Vamos acompanhar a reportagem que nós fizemos com o presidente do Sindicato dos Bancários a respeito desse assunto e que vai falar a respeito desses números registrados pelo próprio sindicato, pela própria entidade, de janeiro a março desse ano. E os constantes assaltos a banco e os atentados ocorridos recentemente registrados aqui na capital Alagoana têm levado o Sindicato dos Bancários a uma maneira de protestar, uma maneira de querer mais celeridade nas condições de trabalho da categoria. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com o presidente do Sindicato dos Bancários daqui de Alagoas, Jairo França, que vai explicar inicialmente para nós como é que o sindicato tem visto essas ações recentes e quais as reivindicações, Jairo. Na verdade, a gente tem acompanhado de perto essa questão dos assaltos, dos arrombamentos. Há uma coisa, assim, menos grave é que, por exemplo, hoje os assaltos não estão acontecendo tanto, a maioria dos assaltos não são com bancários apreendidos, essas coisas todas. Mas, assim, os arrombamentos têm nos trazido muitos transtornos. Primeiro o seguinte, você pensa o arrombamento apenas como a destruição do patrimônio, mas esse arrombamento, ele traz como consequência, pela manhã, quando os bancários chegam para trabalhar, né? A sua agência geralmente está destruída ou está de forma de condições de atendimento precário. O que é que acontece? Aquela cidade, geralmente, que eles assaltam até dois bancos, fica sem banco, né? E aí você sabe que nessas cidades pequenas, elas são atendidas a um ou dois bancos no máximo. E quebrando um ou dois bancos, essa cidade já fica sem atendimento. O que é que acontece? Além dos bancários ficarem apreensivos, porque a maioria dos bancários que trabalham nesses bancos, eles moram na cidade, principalmente o gerente. Quando eles veem esse alto salto, nós já tivemos casos de bancários que presenciaram os bandidos naquela movimentação para dentro da cidade. Então, isso traz um transtorno que as pessoas perguntam, quando vai ser minha vez? Será que eles vão saber onde é a minha casa? Então, tudo isso gera trauma nos bancários, tá certo? Outra coisa é o seguinte, aquela cidade que teve o seu atendimento diminuído ou precarizado, elas vão para outras cidades, os clientes que são, por exemplo, uma cidade que é próxima da outra, aquele atendimento passa a ser naquela cidade. E o que é que acontece com esse atendimento? O atendimento em si já é precário por conta da quantidade de clientes e pouca quantidade de funcionários, isso torna pior ainda quando esse atendimento é dobrado com o contingente de outra cidade. Não é isso? Então, a gente tem acompanhado e tem visto o trauma dos funcionários, porque geralmente, quando essa ação dos bandidos é direta sobre os funcionários, eles ficam traumatizados. Tem aqueles funcionários que a reação é na hora, eles choram e ficam nervosos, ficam traumatizados, na verdade é essa. E tem outros que a resposta até dura dois, três dias e aí depois que a ficha cai, o funcionário adoece e isso é muito ruim para a situação dos bancários. O trabalho que tem sido feito, Jair, com o pessoal também em parceria até do sindicato dos vigilantes, como é que tem sido esse trabalho? Tem sido eficaz esse trabalho dos vigilantes em si, dos bancos aqui em Alagoas? Olha, na verdade, você citou um ponto, foi muito boa a sua pergunta, porque é outra categoria que é altamente afetada por questão desses assaltos. Então, o bandido, quando ele vem, o alvo dele são também os vigilantes. Então, os vigilantes sofrem. Nós temos tentado fazer ações conjuntas quando a gente, por exemplo, a nível de Brasília, a gente tem centralizado isso, para que a gente possa fazer mudanças na lei de segurança bancária. Agora, a gente tem uma resistência muito grande dos bancos, é bom que se frise que os bancos são os culpados dessas ações também, porque nós temos solicitado algumas medidas e os bancos não têm executado, porque medidas de segurança são medidas que demandam de recursos. E bancos, você sabe, para sair os recursos é muito difícil. Os bancos não têm feito a parte deles quanto a questão de segurança, porque, por exemplo, a gente acha ou entende, estudos nossos já foram feitos, de que a gente precisa colocar vidros, vidros à prova de balas nas fachadas do banco, que facilitaria. A gente sabe que essas algumas medidas que são solicitadas por nós não impediriam, mas os bancos, na maioria das vezes, onde não existe lei, como Maceió, existe a lei que obriga os bancos a colocarem porta giratória, que não impede mais dificulta. A gente sabe disso, nós não estamos falando nenhuma besteira, porque a gente sabe que não impede mais dificulta. Na verdade, o bandido, quando chega, ele quebra a porta, mas dificulta a ação de bandidos menos equipados. Então, é o que nós queremos. Nós queremos isso, nós queremos câmeras, tá? Câmeras de vigilância dentro das agências e fora, porque onde acontece a saída de banco é do lado de fora. Então, é interessante que os bancos ponham câmeras. Além disso, uma coisa que tem que ser chamada a atenção é que essas câmeras, elas não podem ser postas lá apenas para decoração. Essas câmeras têm que efetivamente funcionar. São as reivindicações que o sindicato dos bancários tem feito junto aos poderes, principalmente a segurança pública, para dar uma melhor segurança para os bancários nesses episódios. Não é só o dano material, como destacou o presidente Jair França, mas também existe um dano psicológico, existe um acompanhamento, existe uma preparação que precisa ser feita, existe uma logística para tentar diminuir esses índices e, consequentemente, os danos nos servidores. Com imagens de Chico Nogueira, Vidal Maraújo, para a TV Mar Canal 25 na NET. Pois é, esse assunto é importante, até porque existe um trabalho sendo realizado de combate à violência em Alagoas, mas nós não precisamos, nós não podemos esquecer que os danos psicológicos acabam sendo drásticos na maioria das vezes, obrigando funcionários, servidores a se afastar de suas atividades diante dos traumas. Eu tenho na minha lista, nas minhas relações, eu tenho pessoas que já trabalharam em empresas de segurança e acabaram sendo obrigados a abandonar a profissão depois de sequelas deixadas em assaltos a roubo de banco, assaltos cometidos pelos bandidos nesse período de transporte de algumas quantias. Um deles, inclusive, perdeu a visão por causa da pólvora que passou muito perto do rosto. E aí a mãe acabou praticamente obrigando ele a deixar a profissão, dizer, olha, saia, porque eu tenho medo de você sair para trabalhar e não voltar mais diante dos riscos. Então são situações como essa que precisam ser bastante discutidas para dar um suporte, não só para os servidores, no caso os bancários, mas para esses que trabalham também com a segurança aqui em Alagoas. E hoje o assunto do nosso quadro com a psicóloga Solange Guastáferro é bullying, mais do que uma brincadeira sem graça. Esse é o tema do quadro Saúde Integral no programa de hoje. Vamos ver. Tudo bem, Solange? Seja bem-vindo aqui aos estúdios. Prazer em conversar com você, tá? Hoje o Wilson não pode, mas nós estamos aqui tocando o barco. Qual o significado do termo bullying? Nós estamos acostumados muito, principalmente com os aspectos relacionados aos hábitos escolares. Muita gente que tem um peso a mais, acaba sofrendo aquelas brincadeiras chamadas brincadeiras sem graça. Queria que você falasse um pouquinho qual é o significado do termo bullying, que é tão presente ultimamente, principalmente nos ambientes escolares. Então, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite novamente. Deixa eu te falar, bullying não tem uma tradução certa para o português. Então, o que a gente se aproxima mais é assim, bullying significa valentão. Então, eles usam esse termo para justamente dizer que é o abuso da pessoa que tem mais poder ou tem mais... para subjulgar uma pessoa, ou gordinho, ou... O magrinho também. O magrinho, né? A pessoa que tem mais dificuldade, ou que é mais lenta no aprendizado, normalmente no ambiente de escola, né? Entendi. Mas ele pode acontecer em qualquer ambiente, no familiar, nas universidades, entre vizinhos, entre amigos, né? E a pessoa se sentir realmente ofendida. E isso pode afetar psicologicamente a saúde da pessoa e até não querer ir mais na escola, né? Não querer frequentar mais a escola. Isso é um dano terrível, né? É um dano terrível, muito perigoso, né? Entre as escolas, né? Isso pode mudar o rumo da vida de uma pessoa, um dano como esse, Solange? Pode, com certeza. Se ele realmente levar aquilo como um trauma, né? Ele pode ter alguma coisa, algum desvio de personalidade, alguma coisa assim, se isso não for tratado, né? A gente tem sempre que levar também que tenha um tratamento, tenha uma busca desse tratamento, pode fazer com que a pessoa entenda isso mais tarde, né? E essas consequências, Solange? Quais são as consequências mais drásticas para quem sofre o bullying? Então, as primeiras consequências que a gente vê é o rendimento escolar da criança cai, né? Ela pode ter doenças psicosomáticas, dores de cabeça, dores de estômago, que a gente não consegue explicar. A criança fica mais agressiva ou ela se isola muito, né? Então, essas são as consequências que podem trazer o bullying, né? E aí a gente tem que ficar prestando atenção. Eu já tive no consultório crianças de não querer comer mais, porque foi chamada na escola de gordinho e a mãe percebeu que... E a criança normalmente não fala no começo, né? Porque ela tem vergonha até de falar isso. E aí ela se recusando a comer, se recusando a comer e perdendo peso e tal. E aí descobriu-se que ela estava sofrendo o bullying na escola para o chamar de gordinha. Esse é um ponto que eu ia levantar justamente com você, Solange. Por que as pessoas que são vítimas de bullying e até mesmo as testemunhas não denunciam esse caso? É, as testemunhas não denunciam porque acham que elas vão ser as próprias próximas vítimas, né? Então é melhor eu me calar do que ele vir para cima de mim, né? Esse é um ambiente mais escola e tal, né? Sim, claro. Perfeito. E também no ambiente de trabalho, às vezes não denuncia porque também tem medo daquele chefe de ser perseguido, né? Entendi. Tem toda uma hierarquia. Tem toda uma hierarquia. E quem sofre o bullying realmente, ela tem medo porque ela tem vergonha, né? De estar sendo fraca, de não estar conseguindo ser uma pessoa mais forte. E ela tem vergonha de falar até para os próprios pais. Então o pai e a mãe tem que ficar bastante atento na atitude da criança, no comportamento. E nesse caso, como você citou, que o pai, ele precisa estar sempre atento. Essa é uma das maneiras que a família tem que tomar como posição para ajudar, para tentar buscar uma solução, uma resposta para aquela mudança de comportamento. Porque o pai sabe quando o filho muda o comportamento. O pai sabe quando o filho está com um astral diferente. Então é essa a maneira que tem de um pai ajudar ou existe alguma outra forma além dessa também? Então, o primeiro deles é esse, né? A mudança de comportamento da criança. A criança, ela não sabe dizer, ela não sabe lidar com sentimentos. Então ela não sabe dizer se ela está triste, se ela está deprimida, se ela está ansiosa, se ela está com medo. Ela ainda não sabe isso. Qual é, como que a gente vai descobrir isso? Nas mudanças de comportamento, no rendimento escolar, era bom aluno, de repente as notas ficaram ruins, se tornou uma criança agressiva, que também aí vai fazer bullying com os mais fracos ou com os mais jovens, né? Então, eu acho que o diálogo da família é super importante. Você observar seu filho, conversar com ele, deixar isso bem claro, o que é o bullying, né? Para incentivá-lo a falar, olha, está acontecendo alguma coisa na escola, sentar, conversar, né? E assim, outra coisa, é responsabilidade da escola, sim. Mas o ajuste disso é a escola e os pais. Sabe por que eu estou sorrindo quando você está falando? Porque isso é um tema muito interessante e longo também, Solange. Daí eu pergunto para você, nos colégios, principalmente os colégios que têm uma condição muito melhor, eles fazem frequentemente os plantões pedagógicos. É de fundamental importância o pai participar dessa vida ativa dos filhos, participar das ações escolares dos filhos. Porque muitas vezes o pai tem a ideia do seguinte, deixei no colégio, o colégio toma conta. Como se fosse total responsabilidade só do colégio. E alguns colégios têm chamado os pais dessa responsabilidade, informando que eles não têm essa responsabilidade sozinha. É uma responsabilidade coletiva, uma responsabilidade dividida. É por aí, tem que participar dessa vida escolar do filho? Com certeza, claro. A escola é responsável até certo ponto. Depois, os pais têm que estar por lá, por perto, para ver o que está acontecendo. Participar da vida escolar da criança. Isso é muito importante. A criança vai se sentir mais segura, de o pai estar por perto, sabendo como ele está andando na escola, como ele está se desempenhando. É de fundamental importância. Solange, muito obrigado por sua presença. Obrigado você. Volta sempre, tá? Você solta sempre, na verdade. É, só todas as quintas aqui. Isso, procurando trazer esclarecimento para as pessoas que nos assistem, né? E estou a dispor aí da população para saber de algumas dúvidas e tudo mais. Tá bom? Tudo certo. Mais uma vez, obrigada. Obrigado. Conversamos com a psicóloga Solange Guastafelho, que trouxe detalhes relacionados ao bullying, muito presentes, principalmente na vida escolar. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco, o Fenômeno, uma vez do povo, estará de volta com mais notícias. Voltamos já. E aí, gente, vamos você fazer. A gente tem mais de duas entrevistas. O exame que a gente nunca esquece. Com aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem. Estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Promoção de aniversário Galpão Sofisticato. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30 a 50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticato. A menina e menino Marcelo 280. Fazer pão. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo eu queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae. Para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um acional. Posso conhecer a lua no fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo, nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho. Celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso. Para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. Mais de 50% vendido em apenas dois meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável. Serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir. É para morar. É para viranear. Construção e incorporação. Teto e Rabo. Fazer o bem é oferecer um novo app Vida a você todos os dias. Por isso a nossa rede de atendimento não para de crescer. São investimentos constantes em infraestrutura e equipamentos de ponta. Tudo para que serviços exclusivos estejam à sua disposição. Como monitoramento do tempo de espera e histórico médico eletrônico. Porque você é o maior bem do app Vida. E ela me faz tão bem. E ela me faz tão bem. App Vida faz bem pra você. Mais de 50% vendido em apenas dois meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável. Serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir. É para morar. É para viranear. Construção e incorporação. Teto e rato. Fazer o bem é oferecer um novo app Vida a você todos os dias. Por isso a nossa rede de atendimento não para de crescer. São investimentos constantes em infraestrutura e equipamentos de ponta. Tudo para que serviços exclusivos estejam à sua disposição. Como monitoramento do tempo de espera e histórico médico eletrônico. Porque você é o maior bem do app Vida. E ela me faz tão bem. E ela me faz tão bem. A app Vida faz bem pra você. Legal. Estamos de volta aqui com o Fenômeno a Vez do Povo na manhã desta quinta-feira. Trazendo muitos detalhes, repercutindo informação e deixando você bem informado com os aspectos relacionados às situações da nossa cidade, de Alagoas, do Brasil e do mundo. E nós vamos agora aqui trazer um assunto importante. Antes, eu quero lembrar que nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com. E você pode nos acompanhar através do nosso WhatsApp no 994-03-03... Aliás, esse daí é o da Rádio Gazeta, Viderlan. Tá louco, rapaz, Viderlan? É a quantidade de atribuições, né? Esse é o da Rádio Gazeta, Viderlan. Vamos para o 981-07-9872. Claro, eu convoco você para poder mandar suas mensagens, seus áudios, seus vídeos, através do nosso WhatsApp, o WhatsApp da produção do programa no 998-107-9872. Tá certo? Nós vamos ter aqui o prazer de receber o advogado, jurista Flávio Moura. Vai tratar de um assunto importante, já que nós vamos receber um seminário jurídico. E esse seminário, Flávio, que é acostumado com o direito desportivo, que inclusive traz esse assunto também conosco, que eu vou aproveitar, claro, esse processo aqui para conversar um pouquinho com o Flávio, mas o intuito dele na nossa visita é para falar dessa importância do seminário jurídico que será realizado aqui em Alagoas, promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Presidente Flávio Moura, grande abraço. Para mim, é um prazer conversar com você, você é um parceiro nosso. Você mora no meu coração. É, e a recíproca é verdadeira. Presidente, qual é hoje o objetivo deste seminário jurídico sendo realizado? Seja bem-vindo. Dela, esse evento, ele tem uma característica própria, que ele está sendo organizado por duas entidades diferentes, de objetivos diferentes. A Câmara Brasileira da Indústria da Constituição Civil é um segmento empresarial da Constituição Civil, ou seja, é uma organização com o olhar do empresário, mas também com a realização da UAB. Então, é um evento voltado não só para o empresário, mas também para os integrantes da carreira jurídica. O que é que significa dizer isso? Que é um evento onde você vai abranger um grande número de pessoas. Não é um evento técnico. É um evento em que o empresário vai assistir para entender melhor essa grande problemática que é a desconsideração da personalidade jurídica e assumir os compromissos da empresa com o seu ativo patrimonial pessoal. Eu tenho, inclusive, enquanto você falava a respeito do objetivo do seminário, já acessei aqui o site, já tenho aqui muitas informações, né? Dia 1º de abril de 2016, no Hotel Jatiuca, em Maceió. E quais os problemas hoje com essas medidas que comprometem o patrimônio pessoal, no caso do sócio? Como os tribunais entendem essas questões também, Flávio? Videlã, esse foi o maior propósito, ou seja, é o tema do seminário. É trazer para Alagoas, e já estão confirmados, ministros dos tribunais superiores. Vamos ter quatro ministros dos tribunais superiores. Importante. Três do STJ e do TST. Dá força ao evento, né? Dá muita força. É, porque eles são os formadores e têm a missão constitucional de uniformizar o entendimento de todos os juízes do Poder Judiciário brasileiro. E isso é muito importante, Videlã, porque o empresário precisa saber o que o judiciário entende como ato de má gestão, o que o judiciário entende como causa motivadora da despersonalização do patrimônio, da pessoa jurídica, para a invasão do meu patrimônio pessoal. Em que circunstâncias isso deve acontecer? O que eu devo fazer para evitar esse problema? Como me prevenir? E como o juiz pensa? Ora, um juiz pensa de uma forma, outro juiz pensa de outra. Então, esse seminário tem a finalidade de que os próprios magistrados também identifiquem o que os tribunais superiores vêm decidindo sobre essa causa. Isso é que é o mais importante, Videlã. Com certeza. Não tem nem o que se discutir com a participação de pessoas influentes como essa, além de fortalecer o evento, é uma oportunidade, numa troca de conhecimento, de levar conhecimento para a população. Esse evento é voltado também, você já citou, Flávio, que esse evento é voltado, é aberto, não é um evento específico, mas para o público em especial, ele é um evento para qual segmento, que você poderia dizer assim como o mais forte? Em segmento empresarial de qualquer natureza, não só da Constituição Civil, como qualquer outra. A Constituição Civil teve essa brilhante ideia, mas esse instrumento, esse instituto da despersonalização acontece com qualquer segmento empresarial, para os advogados, para os juízes, integrantes de carreiras jurídicas em geral, procuradoria, ministério público e também para os acadêmicos de direito. Valendo destacar, Vidaland, que vai ser tratado também de um instituto novo do Código de Processo Civil, que foi inaugurado no dia 18 de março, em que esse fenômeno do Instituto da despersonalização foi inserido dentro do Código de Processo Civil, que antes não era. Então, também é uma novidade para os acadêmicos de direito e o mundo jurídico em geral, conhecer mais essa novidade que foi inserida nesse código, que é novo para todo mundo, Vidaland. E a respeito dos temas sobre as palestras, eu observo aqui no site que tem vários palestrantes, inclusive eu vou passar o site, né, que é sebic.org.br, tem informações a respeito do seminário que será realizado no dia 1º de abril aqui em Maceió, já estou aqui acompanhando através do smartphone, você pode fazer isso também, até para fortalecer e tirar algumas dúvidas. Os temas das palestras, Flávio. Vidaland, ele também é um seminário inovador, o que é que acontece? O tema é único, sobre quatro olhares diferentes, sobre quatro painéis diferentes compostos por palestrantes diversos. Nós vamos iniciar com o primeiro painel trabalhista, com o ministro Caputo Basto, do TST, o debatedor do desembargador João Leite, do TRT de Alagoas, e o mediador, o representante da categoria dos empresários, o presidente da sebic. Então, o que é que acontece? Nesse painel, nós vamos ter uma ideia de como o TST se posiciona sobre o tema da despersonalização da pessoa jurídica. Por quê? Porque o juiz do trabalho, quando ele vai analisar esse tema, ele tem um prisma diferente daquele do direito ambiental, porque a legislação é diferente, a relação jurídica é diferente e as motivações também são diferentes. Então, no segundo painel, nós vamos ter o ministro Castro Meira, do STJ, onde ele vai dizer como o STJ se comporta, se posiciona, quando dá desconsideração nas relações de consumo e na relação civil. Porque aí você vai verificar qual o fundamento do Código de Defesa do Consumidor, qual o fundamento do Código Civil, que poderá ensejar a desconsideração, diferentemente do trabalhista. Após o almoço e intervalo no terceiro painel, nós já vamos ter a visão do direito tributário. O ministro do STJ também, Luiz Alberto Gugel, que vai dizer como o STJ se comporta, em que situações se cabe a desconsideração na relação tributária. E, por último, direito ambiental, um grande jurista, Edis Milaret, um escritor de direito ambiental, que vai dizer em que circunstância o STJ, o STF, considera a hipótese dos danos ambientais para desconsiderar a personalidade jurídica. Então, você veja que o tema é único, mas sobre visões completamente diversas sobre cada prisma. Sem sombra de dúvida, até porque a visão jurídica em cada situação dessa precisa de um certo conhecimento. E os fundamentos também são diferentes. E os fundamentos também, acabam sendo totalmente modificados. Você tem quatro congressos em um só. É muito importante, muito valorosa essa iniciativa. E eu observo que aqui, entre as palestrantes, está a atual presidente da OAB Alagoas, a Fernanda Marinella. Exatamente. Ela é a moderadora do quarto painel ambiental, que tem tudo a ver com ela, que é uma grande jurista do direito administrativo. É muito importante. E a respeito do novo Código do Processo Civil, o advogado Flávio Moura está conversando conosco, para quem está ligando a TV agora, para falar desse congresso organizado aí pela OAB, né? Tem uma participação da OAB. A realização, a SEBIC e o OAB. E o Seminário Jurídico SEBIC, que será realizado aqui em Maceió. E a respeito desse novo Código do Processo Civil, Flávio, o que é que você pode trazer? Traz alguma modificação sobre o tema? Sim. O que é que acontece? A desconsideração da personalidade jurídica, ela está inserida em leis espaças. Quando cabe, em que circunstâncias? Mas o novo Código do Processo Civil inovou na legislação processual quando criou um instituto dentro do Código. Ou seja, uma vez incidindo a hipótese da desconsideração, como isso se procederá? O Código novo trouxe essa novidade. O nosso código anterior não tinha. Então, muitas vezes, o empresário era pego de surpresa. O juiz, ao entender que aquela empresa tinha falido ou estava em condições pelas quais não conseguiria responder pela dívida, já de imediato trazia o sócio. Agora, com o novo Código, esse sócio terá a ampla defesa e o contraditório para se defender antes de ser pego de surpresa, que é uma característica, não só para esse tema, mas para tudo. O novo Código do Processo Civil, ele veda esse efeito da surpresa das medidas judiciais. Isso é importante, muito importante mesmo e valorosa essa iniciativa. O patrimônio do cônjuge, do sócio, pode responder por obrigação originária da sociedade, presidente? Até pode, porque, veja, Viderla, no momento em que você redireciona aquela ação da pessoa jurídica para o sócio, aquele sócio sendo casado, obviamente, a sua esposa vai ser afetada, no mínimo, tendo que ingressar em juízo e defender a sua ameação. Mas ela, sim, será direta ou indiretamente atingida. Mais uma pergunta que chega para nós aqui, o INSS pode representar o sócio por dívida fiscal da sociedade sem o devido processo legal? Não, Viderla, é o que eu acabei de falar. O novo Código do Processo Civil, ele tenta evitar ao máximo, eu digo ao máximo, porque há situações pelas quais a liminar tem que ser concedida como um elemento até de garantia de vida. Mas, via de regra, o novo Código do Processo Civil, ele, antes de tomar uma medida arbitrária, antes de invadir o patrimônio, ele primeiro vai intimar aquela pessoa que poderá sofrer essa lesão para se defender. E quando a sociedade é desfeita, qual o impacto na responsabilidade do sócio por dívida da empresa? Excelente pergunta, Viderla. No momento em que a empresa é dissolvida, se aqueles débitos que foram causados pela empresa resultar de uma má gestão, de uma gestão excessiva, de uma gestão que violou regras de lei, tributária, fiscal, ambiental, administrativa, seja de qualquer natureza, ele poderá responder com o seu patrimônio pessoal. Pois é. Essa daí é que, esse daí vai ser realmente o X da questão. Agora, eu não poderia deixar de citar aqui, conhecendo o Flávio Moura, e se você observou, eu sempre me referindo à condição de presidente, agora sim, na figura do presidente do Esporte Clube Corinthians Alagoano, porque todos nós sabemos também que existe o lado do esporte, do direito desportivo, que está sendo muito discutido no Brasil. E aí eu pergunto, Flávio, como é que você analisa também, como jurista, essa implantação do Profute, a lei do futebol, o que é que você encara esse aspecto no momento do futebol brasileiro? Vamos desvituar um pouquinho o assunto, né? Daqui a pouco a gente volta. Sem problema, o Profute, ele traz benefícios e traz malefícios, como normalmente acontece com essas legislações que são assim, meio que atropeladas, né? São criadas para solucionar uma situação distante e termina exacerbando a sua finalidade. Por que que eu digo isso? Porque o Profute, que é um programa de recuperação, de transparência... É bom até explicar, né? O que é o Profute, né? O Profute veio inserido dentro de uma lei que não tratou só do refinanciamento das dívidas. Ela alterou vários dispositivos da denominada Lei Pelé, tão emendada, mas ainda é a Lei Pelé, respeitando o nosso grande rei. Claro. Então, ela, vamos dizer assim, ela renasceu alguns institutos que a legislação e a jurisprudência já tinha, vamos dizer assim, acomodado. Trouxe mais uma confusão que é caracterizar de qualquer natureza, independentemente das circunstâncias, o direito de imagem como um direito trabalhista, e não é assim. Mas também trouxe vantagens, né? Para aquele clube que está querendo se recuperar, aquele clube que tem vontade de crescer, essa possibilidade de refinanciar as dívidas num prazo elástico, né? E se adaptando para isso com uma transparência, criando um conselho fiscal independente, um mandato periódico que é fundamental. Não se tolera mais hoje um regime ditatorial, seja qual for o segmento, público ou privado. Então, essas inovações foram importantes. Tanto é que foi prorrogado o prazo para apresentar certidões para participar dos campeonatos. Isso trouxe um impacto nas equipes. Tinha clube com as mãos na cabeça, porque poderia ser excluído das competições. Você não pode criar uma lei para uma sociedade que ela não está preparada para aquela normalização. Isso acontece diariamente. Você cria a lei ou circunstancial ou personalizada e esquece que o mundo existe. Você não pode, em seis meses, querer revolucionar o futebol com mazelas que nós temos seculares. Sim, claro. Então, essa prorrogação foi válida, eu acho que importante. E eu acredito sempre, eu sou muito otimista, né, Videla, que aquele que age certo, nós estamos passando por uma revolução institucional no país e eu acredito que essa transparência, essa busca à corrupção também no esporte é fundamental para o nosso crescimento. Só uma última colocação a respeito ainda dessa condição. Você tem sido bastante consultado, muita gente tem te procurado para tirar dúvidas ainda a respeito do Profute, porque é uma característica até nossa. Muitas vezes nós temos uma dificuldade de conhecimento aqui no país, daquilo que se aplica, daquilo que se coloca como lei. Você tem sido bastante consultado nesse sentido? Vira e mexe sim, Videla, porque o que acontece? Nós vivemos num estado ainda muito pobre, num cenário nacional. O futebol nosso aqui também é muito carente. Só temos um clube na Série B e isso também não faz que a gente cresça mais, que a gente não tenha mais debates, que a gente não tenha tantos seminários. E é importante. E você é um grande guerreiro nesse sentido, um grande motivador. Eu agradeço sempre o seu convite para a gente debater o direito esportivo, que ainda é, hoje aqui em Alagoas, muito escasso a busca pelo conhecimento. Obrigado ao advogado Flávio Moura pelas palavras. E eu queria que você, para poder se despedir, trouxesse detalhes de quem quiser participar do seminário promovido pela OAB e, claro, com a participação da Câmara Brasileira, da indústria, da construção civil, que será realizado no dia 1º de abril aqui em Maceió. Videla, eu quero convidar a sociedade em geral para participar desse evento, porque não é fácil trazermos, trazer quatro ministros para o estado de Alagoas, que temos dificuldade de destinos de avião. Essas pessoas vêm sem receber nada, vêm para divulgar o direito, para o crescimento da sociedade. E o empresário, esse que só reclama, e muitas vezes com razão, aproveita essa oportunidade para entender um pouco das coisas que acontecem e não dizer, eu não sabia, eu não tive oportunidade. Essa é uma grande oportunidade, uma oportunidade grandiosa, onde temos aqui grandes juristas que vão debater temas importantíssimos para o seu dia a dia. O estudante, o promotor, o juiz, o procurador, não percam a sua oportunidade. As inscrições ainda estão válidas no site sebic.org.br barra seminário jurídico e aqueles que não conseguiram, por algum motivo, amanhã, na abertura do evento, antes de começar, vá lá e faça a sua inscrição. Não perca essa grande oportunidade. Muito obrigado, Adela. Eu que lhe agradeço, eu que lhe agradeço e volto mais vezes, tá certo, Fábio? Você é sempre bem-vindo aqui na TV Mar Canal 25, que trouxe informações importantes desse seminário jurídico SEBIC, que será realizado amanhã no Hotel Jatiuca e que vale a pena, né? Mais uma vez, reforçando o site sebic.org.br para você pegar mais informações, que vai tratar dos mais variados assuntos, não só no âmbito da construção civil, mas também aspectos relacionados no âmbito jurídico, que é mais importante nesse processo. Vamos a um rápido intervalo agora, daqui a pouco o fenômeno A Vez do Povo estará de volta, trazendo mais notícias para você. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece, como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Fazer pão. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso existe o Sebrae. Para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói no arsenal. Posso conhecer a lua no fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo? Nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro seu filho. Celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso pra comemorar a cultura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. mais de 50% vendido em apenas dois meses. Venha descobrir por que o riacho doce Beach Residence conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho doce Beach Residence. É para investir, é para morar, é para virar. Constituição e incorporação teto e rabo. Fazer o bem é oferecer um novo app Vida a você todos os dias. Por isso a nossa rede de atendimento não para de crescer. São investimentos constantes em infraestrutura e equipamentos de ponta. Tudo para que serviços exclusivos estejam à sua disposição, como monitoramento do tempo de espera e histórico médico eletrônico. Porque você é o maior bem do app Vida. e ela me faz tão bem. e ela me faz tão bem. A Vida faz bem pra você. A Vida faz bem pra você. A CIDADE NO BRASIL 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 Moradores da área de Jacarecica acionaram a nossa reportagem para denunciar problemas no asfalto da avenida Pierre Chalita que na verdade toda aquela avenida que chega até o conjunto Alfredo Gaspar de Mendonça em Jacarecica não é a Pierre Chalita muita gente pensa que é a Pierre Chalita mas a Pierre Chalita é só de um trecho pra frente até ali o finalzinho do Zé Tenório até aquele acesso na Serraria muita gente pensa que ali tudo é Pierre Chalita e na verdade não é essa informação que nós recebemos e o detalhe uma obra de uma adutora que leva água do Pratagi para a parte baixa uma obra com todo respeito e sinceridade uma obra vergonhosa esse acabamento não estou dizendo a obra em si mas o acabamento eu vou dizer uma coisa pra você sinceramente acompanhe as imagens nós fomos lá cobrir tudo e vamos trazer as informações estamos no início da avenida João Cordeiro de Souza Lima que faz inclusive sentido com a avenida Pierre Chalita está destino a parte alta de Maceió e além do problema das chuvas que durante a madrugada acabaram castigando a capital lagoana uma obra de uma adutora que faz inclusive o trabalho de levar água potável do Pratagi para as residências nessa parte baixa aqui de Maceió vem tirado o sossego dos moradores qual o nome do amigo? Valnei, amigo Valnei qual é a reivindicação? nós já tivemos oportunidade antes de você abrir com a sua reclamação de fazer esse material mostrando os buracos as crateras que se formaram com esse cano que passa levando água potável que vem do Pratagi essa obra realizada por essa adutora o que é que você tem a dizer a respeito desse assunto? tem reclamado? tem realmente trazido muitos problemas para os moradores aqui? justamente eu resolvi parar para contribuir com essa entrevista porque a gente está aqui morando nas proximidades e a gente vê constantemente acidentes tanto na curva como ali na frente na curva seguinte onde a semana passada tem uma garota que se desviou de uma moto entrou num buraco e se acidentou gravemente lá então a gente está aqui querendo fazer um apelo para as entidades públicas que tomam uma providência com relação a isso inclusive eu queria até elogiar a empresa que fez o serviço foi bastante rápida solista mas ela deixou muito a desejar em relação às depressões aqui no asfalto o acabamento foi um acabamento sinceramente de terceira categoria com todo o respeito um acabamento de terceira categoria quando você passa nesse local aqui você observa que tem várias mas várias várias acidentes o terreno é todo acidentado mesmo tem muito declínio nessa pista aqui e acaba levando esse risco para os condutores você chegou a ver já aqui uma situação de acidente em loco ou só ouviu dizer? não já tivemos várias ocasiões aqui com acidentes aqui nessa curva quanto na curva lá em cima já perto da PR Chalita o óbito inclusive né? é, devido a essas depressões aqui são depressões que acabam tirando o sossego dos moradores e mais uma vez mais uma vez essa é a segunda vez que a reportagem da TV Mar vem aqui no local e constata essas depressões na pista que acabam levando risco aos condutores risco aos moradores e fatos dessa natureza já com acidentes registrados já acabaram sendo também colocados em evidência aqui nesse ponto um ponto importante onde os carros passam com essa velocidade que você viu com o Chico Nogueira registrando tudo e aqui nós vamos pedir mais uma vez a sensibilidade pra poder resolver esse problema a obra pode ter sido beleza nota 10 100 mil agora o acabamento um acabamento de terceira com todo respeito imagens de Chico Nogueira Vida Arnara hoje para a TV Mar canal 25 na net você vai andando com o seu carro nesse trecho que nós mostramos pode ter certeza você não precisa ir para o Beach Park em Fortaleza não tem Beach Park não tem tobogã não tem o tobogã não precisa ir para lá não para lá para quê? você passa com o seu carro o seu carro fica assim ali passa ali fica tudo cheio de buraco é uma coisa nojenta essa é a realidade um acabamento de terceira qualidade de terceira qualidade isso também é muito comum aqui em Maceió o cara cava o buraco de repente joga lá as metralhas por cima e acha que o carro passando por cima vai voltar o que era antes você que tem que ser o carro você que sofre um acidente você que perde a vida ou alguém da família que perde a vida aí depois ninguém se responsabiliza deixa assim o diário oficial do município trouxe hoje a exoneração do superintendente municipal de transportes e trânsito Tássio Melo da Silveira que já havia anunciado que deixaria o cargo para apoiar a reeleição do prefeito Rui Palmeira no lugar dele foi nomeado Dário César Barbosa da Silva Júnior que antes ocupava o cargo de diretor financeiro do órgão outras exonerações e nomeações na SMTT também foram publicadas no diário oficial do município de hoje Tássio volta a assumir as funções na polícia rodoviária federal onde é concursado então está aí o remanejamento feito pelo município pela prefeitura já próximo mesmo estamos próximos já de mais uma corrida eleitoral para a prefeitura e aí o Tássio vai ser remanejado é concursado da polícia vai voltar para lá para poder se dedicar um pouco mais a campanha nesta reeleição que será colocada também em andamento em prática já pelo prefeito Rui Palmeira a partir de hoje até o final do mês de abril o programa A Vez do Povo vai ajudar você a esclarecer todas as suas dúvidas sobre imposto de renda toda quinta-feira nós vamos receber o contador Marcelo Quirino que vai explicar todos os detalhes para você e não ter nenhum problema na hora de fazer o seu imposto de renda Marcelo Quirino meu ciclista meu corredor seja bem-vindo aqui rapaz tudo bom Marcelo mais uma vez é um prazer parece que está marcando para a gente ir não é se encontrar vamos embora bater um papo primeiramente desejar boas-vindas para você na nossa casa pedi desculpa que eu estou um pouco gripado coisa de atleta coisa de atleta talvez a dicção não esteja perfeita nada que é isso Marcelo a Receita Federal pode me cobrar no caso imposto de renda com base na movimentação da minha conta bancária seja bem-vindo pode sim bom dia obrigado pode sim veja bem existe duas questões cruciais para serem faladas sobre esse tema uma é a questão do sigilo fiscal outra é a questão do sigilo bancário já existem algumas declarações que os bancos enviam para o governo federal tipo movimentação financeira em cartão de crédito que ninguém sabe disso falar 2 mil 5 mil reais as operadoras de cartão de crédito elas são obrigadas a enviar para a Receita Federal uma declaração chamada Decred que é a Declaração de Operações de Crédito Cartão de Crédito anualmente onde aparece tudo que você movimentou no cartão de crédito cartão de crédito é uma organização financeira a parte bancária geralmente é utilizada quando há algum indício que você tem um sinal aparente de riqueza que você leva uma vida social patrimonial não conduzente com a sua renda então isso ela pode fazer não a quebra a Receita Federal com um simples requerimento ao banco né pode pedir ao banco que informe a sua movimentação bancária naquele ano que não quer dizer que seja um sigilo bancário sigilo é dizer assim Viderlan gastou esse dinheiro com isso mas gastou o dinheiro não é que era o sigilo bancário entendi Marcelo e a respeito das empresas até a título de curiosidade mesmo exemplo sou funcionário da organização Arnão de Mello e aí a empresa de repente entregou pra mim o descritivo para o informe de rendimento não é isso? para fim de imposto de rendimento e aí o que é que eu preciso fazer depois desse ponto porque eu sei que a maioria das empresas que andam com a legalidade elas fazem isso entregam ao contribuinte o que é que eu preciso fazer eu preciso declarar aquilo ali ou a empresa já declarou o imposto de rendimento? boa pergunta veja só existe uma declaração chamada DIRF que é a declaração do imposto de rendimento na FON que as empresas que pagaram salários funcionários acima de 6 mil reais e que também tiveram não nesse valor mas que tiveram imposto de renda retida na FON são obrigadas a apresentar ao governo federal tanto para a pessoa física quanto jurídica para quem tomou serviço uma vez feita aquela declaração existe um prazo até o dia 28 de fevereiro para ser entregue essa declaração e a empresa tem que entregar desculpe ao empregado para que ele faça a sua declaração de ajuste anual a empresa fez a parte dela quer dizer assim Arnão de Mello olha só o governo federal paguei ao Viderlan X mil reais por ano fiz a retenção do INSS dele de X reais fiz imposto de renda paguei passação no lucro dos resultados paguei o décimo está aqui o que ele vai declarar e você faz a sua de ajuste entendi excelente pergunta porque é o seguinte tem gente que pensa que o empregador entregou a DIRF que ali dentro vai o informe de rendimentos anuais dele ele não precisa mais entregar quando vai ver está com o CPF suspenso suspenso porque não entregou imposto de renda entendo e ele era obrigado a entregar e não entregou então não existe essa questão de se acomodar mesmo que o empregador entregue você tem que fazer o seu papel de ajuste a de ajuste perfeito cada um faz o seu lado e você que está ligando a TV agora até para poder deixar você por dentro do assunto a partir de todas as quinta-feiras de quintas-feiras agora e diante o Marcelo Quirino que é contador vai trazer muitos esclarecimentos a respeito de imposto de renda aqui conosco no fenômeno pela vez do povo que pode ser com o Wilson Júnior pode ser comigo pode ser com o Mauro Vedequim porque aqui não existe essa questão da titularidade existe uma unidade na TV Mar Canal 25 e essa versatilidade dos apresentadores dos integrantes da equipe que tem a Patrícia Barros aí chegando que tem a Laira Santa Rosa na produção que tem a Porlande Santos que tem uma equipe fantástica de jornalismo proporciona essa condição para você então o Marcelo Quirino vai todas as quintas-feiras participar com esse quadro esclarecendo assuntos e tirando dúvidas a respeito do imposto de renda pai ou mãe pode ser declarado no imposto de renda como dependente ainda que não resida com a pessoa considerando que eles de fato não possuem renda pode pode sim o pai, a mãe o avô a avó o irmão incapaz pode ser seu dependente do imposto de renda mesmo que não more com você desde que ele seja seu titular desculpe seu dependente financeiro e que ele não tenha nenhuma renda se ele for por exemplo você vai declarar o seu pai ou a sua mãe como seu dependente econômico financeiro no seu imposto de renda se seu pai é aposentado pelo INSS ou por qualquer outra empresa né mas ele depende de você financeiramente você vai ter que declarar a renda daquele seu dependente como se fosse sua vai somar a sua renda que as vezes não vale a pena e para fazer a primeira declaração de uma pessoa quais os documentos eu preciso pedir recibos tem valor legal conta poupança com qualquer valor também deve ser declarada primeiro a gente tem que ver o seguinte ele está obrigado a fazer o imposto de renda né não só pode fazer o imposto de renda quem está obrigado você pode de forma espontânea fazer o seu imposto de renda ou seja mesmo que você não atinja aquilo que é preguisito 28.123 reais que é o rendimento tributável certo e uns centavos esse é um dos limites são vários fatores por exemplo você falou de poupança né isso se você tem uma poupança você não tem nada não tive rendimento tributável 28.100 alguma coisa não tive operação de mercado de bolsa de valores tá não comprei nem vendi não fiz nenhuma venda no ano anterior de um imóvel e utilizei aquele benefício da lei que eu tenho 6 meses pra poder recomprar um outro imóvel pra não pagar o imposto né se eu não fiz uma série dessas coisas assim eu estou desobrigado poupança por exemplo você não tem esse rendimento de nada mas a sua avó achou você um neto maravilhoso e diz eu vou lhe dar 50 mil reais pra você evitar nossa poupança ok vovó muito obrigado adoro a senhora a poupança de 40 mil reais patrimônio que dinheiro é patrimônio ela por si só não lhe obriga a fazer mas se sua avó for muito generosa ele der 300 mil reais e um centavo você vai estar com um patrimônio de acima de 300 mil reais mesmo sem ter rendimento tributável você é obrigado a declarar entendeu e pouca gente sabe disso e pouca gente sabe disso é assim rendimento isento ou rendimento na fonte acima de 40 mil obriga a declarar patrimônio recebi uma herança ah mas herança não é herança não paga imposto sim mas o patrimônio acima de 300 mil reais lhe obriga a fazer imposto de renda né voltando ao começo da pergunta isso antes de saber assim pra eu fazer o imposto de renda de uma pessoa eu tenho que ter que documento primeiro saber se precisa declarar segundo pegar os informes de rendimento né das pessoas físicas ou jurídicas que pagaram a ela o rendimento tributável certo pegar os recibos de pagamento do plano de saúde né que é um informezinho médico particular psicólogo fisioterapeuta dentista aluguel que você pagou advogado que você paga doação judicial são vários fatores os informes de bancos né o que você tinha de saldo em 2014 o banco manda pra casa da gente se não tem vai na internet e tira 2014 2015 o rendimento da poupança que você teve de aplicação é muita coisa e nesse caso o pai ele tá fazendo a contribuição mensal com o pagamento de despesas com o filho o filho é casado nesse caso certo por exemplo faculdade se o pai pagar ele pode colocar também aquele valor no imposto de renda se tratando de um filho o filho só é dependente do pai né em três situações primeiro se ele for até 21 anos estudante normal certo do ensino médio isso terceiro ano antigo né que eu não sei é também não consigo eu tenho duas não sei tô nesse patamar que você tá falando não sei não sei né se ele tiver até 24 anos se for universitário ou se ele for incapaz nessas três circunstâncias aí nas três circunstâncias tirando isso não ah eu casei certo mas meu pai me sustenta certo você é universitário de 24 anos tenho pode tem renda não tem então o seu pai o seu pai é seu mantenedor beleza pode ser dependente mas geralmente o cara que casa quer ter uma renda e nesse caso se encaixa também até na compra de um bem como veículo na compra de um bem na compra de um veículo se o filho ainda for dependente do pai e comprar um carro ou um apartamento ou tiver uma conta corrente ou seja todo o patrimônio daquele filho daquele dependente tem que constar no imposto de renda do pai e nesse caso você citou a herança agora há pouco no recebimento da herança como deve ser informado Marcelo eu queria que você desse uma reforçada o recebimento da herança a herança por si só para fins de imposto de renda ela é isenta não paga isenta ela paga o imposto estadual chamada de TCMD é uma outra história não vou entrar nessa questão aqui é um rendimento isento e por ser um rendimento isento é para ser lançado no quadro rendimentos isentos e não tributáveis existem duas linhas lá uma transferências e doações patrimoniais e o outro de herança você tem que abrir o quadro colocar quem foi o doador tem que justificar qual foi geralmente ninguém vai inventar uma doação entendi e para fazer a primeira a pessoa física nesse caso tem uma conta bancária conjunta com seu cônjuge onde é titular nessa condição as declarações são feitas em separado onde lançar as informações desta conta neste caso na declaração do titular da conta é isso que tem que ser feito isso é uma coisa muito comum marido e mulher entendi pai e filho isso pai e filha mãe existe uma conta vamos falar só a parte de casamento marido e mulher existe uma conta conjunta para você fazer a despesa da casa então não o meu salário está nessa conta e o seu também existe uma coisa chamada bens comuns do casal essa conta é um bem comum do casal tanto se tiver positiva como se tiver negativa e os bens comuns do casal devem ser declarados em apenas uma declaração e isso independe se é no marido ou na mulher quer dizer então que tem que ser uma unidade uma unidade não quer dizer que é uma declaração só tem você e sua esposa caso prático você e sua esposa vocês tem apartamento de vocês vocês tem uma conta corrente conjunta esse patrimônio só se declara em uma das duas entendi tá e naquela declaração que estiverem os bens comuns do casal todos eles não adianta eu querer declarar na minha condição e ela querer declarar da dela o mesmo patrimônio ou então assim nós temos um apartamento nós temos um terreno um terreno não um apartamento não sei não é tudo em uma só entendi bens comuns do casal agora se for assim o seu regime de casamento é aquele de comunhão parcial de bens aquilo que você adquiriu após o seu casamento é de vocês o que era meu é meu tá isso aí sim esse meu bem é um bem meu eu já entrei na sociedade conjugal com esse bem então fica na minha já tinha construído isso a partir dali o que eu constituí bem comum do casal em uma declaração só pois é esse é o Marcelo Quirino o contador que está trazendo informações para nós você é costume tá a partir de hoje até as próximas quintas-feiras aí o Marcelo vai estar presente aqui no estúdio da TV Mar Canal 25 esclarecendo dúvidas deixando informação para você informação importante e esclarecendo esse momento onde nós temos que fazer as declarações só a título de informação tem sido muito grande o número de brasileiros que não declaram imposto de renda Marcelo pelo que você tem conhecimento esse número é grande mas ele tem diminuído tem né por que ele tem diminuído por uma ação do governo federal da Receita Federal que antigamente eu costumava dizer o seguinte o pior credor que você possa ter na sua vida chama-se Receita Federal isso porque ele não lhe cobrava mas a partir do momento que ele começa a mandar para você notificação para a sua casa você cancela o seu CPF suspende o seu CPF porque você era obrigado a fazer imposto de renda aí mais uma vez né a empresa informou que você teve uma renda que obriga a fazer imposto de renda e você não obrigou suspende o seu CPF e hoje em dia CPF suspenso né é uma coisa complicada você fica impossibilitado de fazer mas voltando a pergunta é um número que tem caído é né tem caído Marcelo obrigado por sua visita muito valorosa até a próxima quinta-feira ou comigo ou com o Wilson Júnior ou com o Mauro Vendegui com quem estiver aqui você na casa com quem for vai ser muito bem-vindo beleza Marcelo querido que é corredor é ciclista é um esportista está aqui também falando dessas dúvidas que estão sendo esclarecidas por ele mesmo como contador ele que também trabalha com esse processo de esclarecimento de imposto de renda tirando suas dúvidas todas as quintas-feiras estará aqui conosco bom assim nós vamos encerrando o fenômeno a vez do povo desta quinta-feira eu quero deixar um forte abraço para você lembrando que as nossas reprises você poderá acompanhar através do portal gazetaweb.com o aplicativo tira o ívido tira 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 o aplicativo TVMA para todas as plataformas você também vai poder acompanhar a reprise do fenômeno a vez do povo e claro o nosso whatsapp está sempre à sua disposição no 98107 9872 amanhã o Wilson Júnior estará de volta para com muito brilhantismo comandar aqui amanhã de audiência da TVMA canal 25 grande abraço fique com Deus ótimo dia pra você fui